Governador, deixa eu lhe falar uma coisa. Como profissional, como cidadão brasileiro, eu fico curiosíssimo com a seguinte questão. Nós temos dez candidatos à presidência da República. No entanto, toda vez que eu vejo uma entrevista sua, o senhor está culpando a imprensa ou o PT por causa dessas acusações que fazem o senhor. E, na realidade, eu vejo que o senhor não consegue explicar essa questão do enriquecimento seu. O que eu queria saber é o seguinte. Isso daí não está na base dos seus 4%? Quando o senhor fala, você remete à eleição anterior sua, que o senhor começou com 2%, é verdade. E o quadro era inteiramente diferente. Hoje, eu vejo o seguinte. Todo jornalista, todas as pessoas que conversam, ou todas não, mas, enfim, uma boa parte das pessoas que conversam com o senhor colocam essa questão do enriquecimento como uma questão importante. E o senhor está sempre explicando isso, não consegue nunca resolver, solucionar essa questão. Esses 4% não é a causa, quer dizer, o senhor ter 4% hoje não é a causa disso, do senhor não conseguir explicar isso, por que o senhor enriqueceu, por que o senhor é um patrimônio hoje de mais de 50 milhões de dólares. Governador, o senhor respondia apenas aí que essa questão também é do senhor José Henrique Fernandes Veras, que é de Fortaleza, Ceará, e está assistindo nesse momento o Roda Viva. Pois não. Falou representando o Estadão. Eu sabia que o senhor ia falar isso. O Estadão é um jornal que pratica contra mim uma ação odiosa de infâmias, calúnias, todos os dias, porque o seu patrão, que é o senhor Júlio de Mesquita, eu denunciei certa ocasião, Júlio de Mesquita, de ter dado um golpe na Bolsa de Valores de São Paulo. Então, ficou um ódio do seu patrão. Mas ele foi absolvido disso. Um ódio. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por ter praticado o crime do colarinho branco e ficou com ódio, porque houve essa divulgação com relação a esse ato criminoso que ele praticou. E, desde então, ele usa o jornal com o objetivo de me atingir. Recentemente, para ficar num exemplo único, que eu não gostaria de me estender muito, porque me parece o que o senhor vê aqui com esses objetivos. Não, mas é verdade. Eu gostaria de colocar o seguinte. Recentemente, houve lá uma matéria de primeira página, com essa envolvida no escândalo da Previdência. Aí, eu fui ler a matéria dentro, não tinha nada do que estava na primeira página. Aí, dois dias depois, demitiram a moça que escreveu a matéria, que foi uma vergonha que o jornal fez, demitiram a moça, e colocaram uma explicação, uma explicação justificativa, um pedido de desculpas pequenininho assim. Então, um jornal que pratica o jornalismo, que o seu jornal pratica, não merece consideração. É um jornal odioso, quer dizer, caloniador, quer dizer, que, evidentemente, pratica um jornalismo que não devia efetivamente ser respeitado. E é isso que eu acho que... Deixa eu só falar para o governador o seguinte. Olha aqui, governador. Eu tenho 27 anos de profissão. Passei por vários jornais. O senhor não tem o direito de chegar aqui e falar que eu não expliquei? Não, o senhor não explicou. O senhor está fazendo o jogo do seu patrão aqui dentro. Não, não é verdade. Isso eu não vou admitir. Repara uma coisa. Está bom? Olha só. Repara bem uma coisa. O senhor falou, agora deixa eu falar. Está certo? O senhor está alegando, o senhor está remetendo uma briga que o senhor tem, uma disputa que o senhor tem pessoal com o doutor Júlio Mesquito, para lembrar o senhor, o doutor Júlio Mesquito foi absolvido naquele processo. E o senhor trata disso como se isso não fosse verdade. Essa é uma questão que eu não quero tratar, o senhor trata com ele. A minha questão é a seguinte. Quando eu lhe falei da minha perplexidade como cidadão, está certo? É porque isso é verdade. É mentira. Eu trouxe aqui vários recortes da Veja, da Folha de São Paulo, do JTB, do Globo, do Estadão. É mentira. Tudo mentira. Mentira de vocês. É mentira. Mentira de vocês. Vocês são os mentirosos. Todo mundo é mentiroso. Você é o mentiroso também. Mentiroso. O senhor também é mentiroso. Quem é mentiroso? Mentiroso, caluniador. Caluniador e mentiroso. Caluniador e mentiroso. Caluniador e mentiroso. Mentiroso e caluniador. Mentiroso. Caluniador e mentiroso. Mentiroso Caluniador e mentiroso Mentiroso e caluniador O seu jornal é mentiroso e caluniador Vocês são Doutor Cotts, por favor, nós gostaríamos de continuar Você quer ganhar no grito Não, não, não Não vou admitir com essas conversas, não Não, não é isso, não Você que tem que parar de falar mentira no seu jornal Mentira Caluna do seu jornal, do safado Do seu patrão Doutor Cotts, um instantinho, por favor Vamos para a pergunta agora do jornalista Y Esparta Que do jornal não, pois não, por favor Mas ele não vai responder a minha pergunta Eu acho que nós deveríamos Eu não tenho nenhuma questão de responder A dúvida de responder a sua pergunta Porque a sua pergunta é um absurdo Vocês são caluniadores E você está aqui para fazer o jogo do seu patrão Não, tudo bem, tudo bem Agora, caluniador Caluniador, vocês são Você é Caluniador Caluniador Safado é o senhor Safado é o senhor O senhor que é safado Você que é safado, seu canalha Eu não enriqueci, eu não enriqueci Canalha Você é um canalha Você é um canalha Você é um canalha Você é um canalha, safado Enriqueceu, enriqueceu Sem explicar Malandra Malandra é você Malandra é você Malandra é você Safado Por favor Canalha Canalha é você Safado Então, caluniador Ele é que é canalha Ele é que é malandro Ele enriqueceu Sem explicar Você é um malandro Porque o seu jornal é malandro Você faz o serviço do seu patrão Doutor Coerce, por favor Caluniador Não, não Caluniador Micificador Safado Micificador é o senhor Safado, você que é safado Safado é o senhor Você que é safado Safado é o senhor Safado é o senhor Você cala a boca aí, viu Tem que explicar o povo brasileiro Doutor Coerce, por favor Doutor Coerce, por favor Cala a boca Cala a boca Cala a boca Malandra é você Safado Safado é você que é candidato A presidência da União Olha só, malandro Doutor Coerce, por favor Oi, você que tem que respeitar A primeira coisa que foi bem Foi elegante E você veio pra cá Vamos fazer o intervalo Canália Canália Safado 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 Por favor Não adianta fazer cena Por favor, só um instantinho Por favor, só um instantinho Por favor, só um instantinho Por favor, por favor, depois você responde Tô Coerce Tô Coerce, vamos fazer um intervalo Nós voltamos aqui um pouquinho Com o programa Daqui um instantinho nós voltamos Com o Roda Canália Estando hoje o candidato Até já Estantinho Canália